Eu não seria outra coisa se eu não fosse à toa. Tudo que a gente vai fazer, que a gente escola, a gente tem que fazer com amor, dedicação e muito carinho. Porque o número e a demanda de pessoas que hoje sofrem com depressão ou com algum tipo de transtorno psíquico é muito grande, infelizmente, e elas precisam da nossa ajuda. Eu começo o programa de hoje com uma mensagem de um autor desconhecido que diz o seguinte. De tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Portanto, façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança. Façamos do medo uma escada, do sonho uma ponte. Façamos da procura um verdadeiro encontro. Bem-vindos a mais um Líder Piauí. Hoje é domingo 26 de janeiro de 2013. Eu começo o programa mostrando imagens do coquetel de lançamento do primeiro capítulo da minissérie Milagres de Jesus, realizado pela TV Antena 10 na última quarta-feira, num pub da Zona Leste aqui de Teresina. A Record estreou sua quinta produção, baseada em histórias da Bíblia. A série foi produzida pela Academia de Filmes, exibida a partir da última quarta-feira. Contou a saga de pessoas agraciadas por milagres. Entre os episódios que narram os milagres de Jesus mais conhecidos, A Pesca Maravilhosa, que é o episódio de estreia que conta como Simão se transformou em Pedro. Foi realizada na Lagoa do Portinho, em Luiz Correia. E ainda, O Leproso de Genezaré, A Mulher Dúltera e A Ressurreição de Lázaro. Cerca de 160 atores estiveram envolvidos nesse projeto, que contou com a direção de João Camargo, que é o mesmo que esteve à frente da minissérie Sansão e Dalila, da Rede Record. Treze episódios foram escritos por Renato Modesto e outros são de Camilo Pelegrini, Maria Cláudia Oliveira, Paula Richard e Vivian de Oliveira, que é autora dos sucessos Rei Davi e José do Egito. A TV Antena 10 se envolveu de forma direta para auxiliar na execução das gravações da minissérie Milagres de Jesus. E a emissora foi citada em toda a programação da Rede Record durante o dia de estreia do primeiro capítulo da minissérie Milagres de Jesus. E vamos aos destaques do programa Líder Piauí deste domingo. No programa de hoje você vai conhecer a trajetória de sucesso de Moisés Chaves, que comemora 30 anos de teatro. No quadro Líder de Ronda, um bate-papo com o Luciene Sampaio. O exemplo da jovem empreendedora Érica Paiva, aos 27 anos, já é dona do próprio negócio. E ainda vamos relembrar o exemplo de Kézia Mesquita, que diante de muitas dificuldades se tornou um grande exemplo de vida. A gente começa o programa de hoje convidando você para conhecer a história de vida de uma das maiores referências na cultura e no teatro piauiense. Moisés Chaves comemora em 2014 30 anos dedicados ao teatro. O teatro, a Praça Pedro II, o centro de Teresina. O cenário que faz parte da vida de uma das figuras mais fervorosas da cultura piauiense. Moisés nasceu em Teresina, relembra a infância. Todos os dias, esse era o percurso feito quando criança. Por trás da caminhada, um sonho de um dia fazer parte do teatro. Por volta dos 10, 12 anos, eu estudava num colégio próximo daqui, chamado Maria de Luz. E vinha sempre que possível com os amigos aqui pela Praça Pedro II, onde nós se lanchávamos ou no Seu Cornélio ou na Magé da Dona Zezé. E sempre que eu passava aqui na porta desse teatro, eu olhava para ele e falava assim, eu quero um dia estar lá dentro. E foi o que aconteceu. Aos 12 anos, Moisés Chaves já despertava o facinho pelo teatro. Raimundo Dias é o nome de um dos grandes mestres e incentivadores pela entrada do ator em suas primeiras experiências. Na época, ele era aluno de dança e se envolvia em diversas atividades culturais. Acho que todo artista é inquieto, né? Eu tinha essa necessidade de conhecimento. A dança não era tudo para mim. Eu queria mais, eu queria, além da dança e da música, eu queria conhecer o teatro. E como não havia escola na época, eu procurei o conhecimento através das pessoas que trabalhavam. E uma dessas primeiras pessoas foi o Raimundo Dias, de um grupo chamado Grupo de Teatro Monsignor Uchoa, Grumo Uchoa. E a partir do Raimundo é o que eu fui buscar conhecimento com os outros diretores, Santana e Silva, José Afonso de Araújo Lima, José da Providência, Arimatã Machins, Lari Salles. Dos grandes diretores do Piauí, eu só não trabalhei com a Dalmi Miranda, o que é uma pena. Em 1978, Moisés é chamado para coreografar o musical infantil. Foi a sua primeira experiência profissional. A minha estreia se deu por conta dessa minha passagem como coreógrafo desse espetáculo. Faltou um ator e eu tive que substituí-lo. E a partir daí, nessa minha primeira pisada no palco, que não foi aqui, foi em Campo Maior, se deu essa minha estreia como ator. Nos anos 80, ele entra no teatro por um acaso, para substituir um ator que havia faltado na peça. Sua primeira apresentação causou polêmica por mostrar cenas de nudez no palco. Tempos depois, ele se profissionaliza e passa a fazer parte do grupo Arém de Teatro, onde atuou numa das peças mais consagradas pelo Teatro Mundial. Raimunda Pinto viajou por praticamente todo o país. Na década de 90, sente a necessidade de repassar o que aprendeu. É quando torna-se professor de teatro. Eu costumo dizer que ninguém fica impunemente acima dos outros por cerca de uma hora e meia, que é o tempo mínimo da duração de um espetáculo, às vezes menos. Se você não souber lidar com o seu ego, porque é uma profissão que lida muito com o ego, você corre o risco de virar uma soberba em pessoa, porque você fica acima dos outros. Então você tem que pedir licença. Acho que a palavra mágica para o ator é ter humildade para ser outra pessoa. Moisés soma 30 anos de carreira, sendo responsável pela criação de causas sociais, onde buscou sempre levar o teatro a lugares onde necessitam de atividades para entreter, como hospitais, abrigos, levar a arte a pessoas fragilizadas. A gente começou, na verdade, em Napture Date. A Luz de Milolicá, há 10 a 15 anos atrás, nós tivemos uma passagem pela agência de modelo dela. E nós, a cada 10 espetáculos que nós conseguimos vender, nós fazíamos duas apresentações de graça. E os locais que nós escolhíamos para fazer essas apresentações eram lugares onde o teatro não seria possível. hospitais, o Lar da Criança, o Lar de Maria, o Hospital Infantil Lucídio de Portela, escolas municipais da periferia de Teresina. Então, assim, nós fazíamos esse trabalho. Gratidão, sentimento nobre que impulsiona o artista a todos os dias vestir a camisa de sua grande missão, olhar de quem o prestigia e o pensamento de que o ator precisa morar no lugar da plateia. Um trabalho prazeroso que tem como recompensa maior os aplausos ao final de cada espetáculo. Eu não seria outra coisa se eu não fosse ator. Se eu não fosse artista, na verdade. Porque eu não sou só ator. Eu canto, eu ainda posso dançar, entendeu? Graças a Deus, tenho saúde para isso. O ator, ele vive de ilusão. E por isso, morar no olho da plateia é que move a gente. O ator é, acima de tudo, um ser que necessita do outro. Enquanto existir o outro, vai existir o ator. Então, assim, o mais gratificante, o mais valoroso do trabalho de um ator é o aplauso da plateia. É isso que a gente se alimenta. O ator é, acima de tudo. Legenda Adriana Zanotto Você não pode perder no próximo bloco, no quadro Líder de Ronda, um bate-papo com Luciene Sampaio. Já já, não saia daí!